Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No estado do Piauí, os servidores da saúde pública do governo estadual são obrigados a trabalhar, mesmo com salários atrasados, há pelo menos quatro meses, desde o mês de fevereiro ou março. Alguns deles não receberam fevereiro, outros conseguiram receber o mês de março, mas existe aí uma situação muito complexa na Secretaria de Estado da Saúde que não deveria estar acontecendo, principalmente por conta da situação que vivenciamos atualmente, que é essa questão relacionada à pandemia, a esse problema do vírus chinês. É lamentável que o governo assim proceda e os servidores da saúde decidiram empreender uma greve, paralisaram os seus serviços de maneira geral dentro da estrutura de saúde, inclusive os próprios que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, ao novo coronavírus, e decidiram empreender essa greve. Eles marcharam de maneira uníssona, no sentido de que a greve fosse iniciada no dia 25 de junho, mas aí o governador conseguiu uma vitória judicial. Ele ingressou com uma ação na justiça para impedir que os servidores fizessem a paralisação, lutando evidentemente pelos seus direitos. Não é apenas a questão dos salários atrasados, é também a questão dos PIs, os equipamentos de proteção individual, é também a estrutura nos hospitais, nas UTIs, que praticamente inexiste para atender a demanda, que nesse momento é muito grande, mercê dos motivos que já expusemos agora nesse vídeo. Então, são várias as questões que levam os servidores da saúde a paralisar as suas atividades. E o governador desconsiderando todas elas, desconsiderando o fato de que o próprio governo já recebeu uma verdadeira fortuna em dinheiro extra e a fundo perdido do governo federal, cerca de R$ 1 bilhão, R$ 500 milhões no primeiro momento, sendo R$ 300 milhões para o governo do Estado, R$ 200 milhões para as prefeituras municipais e, na verdade, não utilizou o dinheiro para atualizar os salários, nem mesmo daqueles que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. É lamentável. Ele foi à justiça e o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho concedeu uma determinação para que se sustasse toda e qualquer perspectiva de paralisação. Por quê? Porque o setor de saúde é considerado, de acordo com o desembargador, um setor estratégico para a sociedade. Sobremaneira, nesse momento, como eu já disse, que vivenciamos um vírus que realmente se transformou numa pandemia e que constitui um dos mais graves desafios da saúde pública da história humana. Então ele entendeu que seria um setor essencial e, por isso, os servidores estão sendo obrigados a trabalhar, mesmo com os vencimentos em atraso desde o mês de fevereiro, pelo menos do mês de março. Quer dizer, há pelo menos quatro meses. Vamos só para a gente ter uma ideia da situação. Vou deixar aqui, nesse próprio vídeo, vários links de vídeos anteriores que eu produzi sobre o assunto, mostrando a reclamação dos servidores. Servidores de Floriano, servidores de Peripiri, servidores de Teresina, servidores de hospitais, especificamente, falando sobre não apenas salários, mas EPIs. Quer dizer, é uma situação lamentável. O servidor obrigado a permanecer no trabalho, mesmo com os seus vencimentos atrasados. Isso realmente é uma questão que nos chama a atenção e que nos entristece profundamente, porque demonstra o desrespeito para com aquelas pessoas que estão na linha de frente. É muito triste a gente ver a demagogia de certos governadores, como esse governador aqui do Piauí, em suas lives e aparições na imprensa, quando ele diz que os servidores da saúde merecem todo o respeito e a consideração do governo, mas que ele próprio os desconsidera, ele próprio os desrespeita ao atrasar e manter um quadro de atrasos permanente, que vem desde vários meses desse governo, já está com um ano e meio e praticamente ao longo de todo o governo anterior, sem que os direitos dos senhores servidores fossem respeitados. Agora, o governador estabelece um novo momento para o seu governo, que é o lockdown pela metade. Isso, claro, vem como uma continuação das medidas. Primeira medida, não pagar os salários em dia. Segunda medida, não fazer as coisas como tem que ser feita, não adotar as medidas que tem que ser feita. De que é que tem medo, senhor governador? O lockdown pela metade é o seguinte, todo mundo sabe que lockdown é o fechamento total das atividades comerciais, das atividades econômicas e sociais de uma comunidade em função desta pandemia. O governador instituiu o seguinte, o lockdown não se dá de maneira total. É um lockdown onde só deixarão de funcionar determinados setores que não são considerados essenciais e outros setores permanecerão criminosamente funcionando de maneira marginal até, porque os trabalhadores, porque os empreendedores são obrigados a garantir o sustento dos seus empreendimentos e dos seus familiares e o seu próprio sustento. E por isso, eles funcionam com portas baixadas pela metade e o governo, pior, faz vista grossa, porque determinam o lockdown pela metade que não existe. Lockdown é lockdown, ou se fecha tudo ou não se fecha nada, ou se mantém um isolamento social ou se mantém um isolamento vertical. E o governador coloca apenas uma nomenclatura para dar uma ideia de que está tomando providências, mas que, na verdade, essas providências carecem da efetiva comprovação. Mas uma outra coisa grave também acontece. Além de decretar, de fazer decretos para determinadas medidas, o governador não os fiscaliza. Como é que pode se verificar a eficiência de uma medida ou de outra se ela não recebe da parte do governo a devida fiscalização? Senhoras e senhores, esse é um governo realmente que não coloca o Piauí em rumo nenhum, em lugar nenhum, nem mesmo numa época como essa, de uma pandemia em que precisamos de líderes, o que nós vemos é uma pessoa que vacila na hora de tomar medidas corretas, coerentes e necessárias. Tony Rodrigues, Além da Notícia.